Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Fiz essa porra pra ter ajudado a pagar as dívidas do teu pai, rapaz. Olimpia, onde é que você pensa que você é barro? Eu vou encher minha cara no baixo, eu posso? Eu quero estar perto de você. Até o final. O que você está procurando? Ainda não sei o que eu estou procurando. Ainda não sei o que eu estou procurando.